Bom dia, boa tarde e boa noite, uma vez mais de apresentar Fortnite no Papamento, a outra vai ter um squad gameplay, junto com dois great players com o meu prazer, o joão, o mestre Greenlock e Active Force 297, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu estou aqui, eu estou aqui. É o que eu cresço. Um gai... Um gai só na barcada. Um gai só na barcada? Um gai só na barcada. Eu vou entrar em uma longa barcada. Eu vou fazendo uma mina. Ele vai para a barcada. Ele vai para a barcada. Eu vou retirar a barcada. Ok, eu vou sair. Ele vai para a barcada. Dai a gente não. Ele, nao, ele é drin da barra com o cara. Sérgio, isso eu vou me ajudar. Eu pude isso, meu... se ela ir para trás, você vai me arrepender de casa. Ei, estou indo já. Se você não tem um cara, tudo isso, tudo isso! Não, eu não... Você não tem arma? Mas eu tenho uma, mas eu tenho uma Seguro Eu sou de banho Perseguo mesmo, eu não tenho ganho de banho corabos Ou está? Eu estou com a potência Você pode perder uma potência? Você pode perder uma potência? Você pode perder uma potência e você é melhor Você está aqui? Eu estou com você Eu vou matar você Ok Ele está com medo Ele está com medo Eu não deixo de ir atrás do barco Por que não é isso que brilho? Segue a minha mão, se não é coisa que eu não dropar Fica... O potion é alto. Clic, clic, clic. E aí, eu estou atrás, eu estou atrás, eu estou atrás. E eu estou atrás. E aí, eu estou atrás? Não, 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 eu estou atrás, eu estou atrás. Fica... 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 Não... Ei, eu estou... Eu estou roubando só. Mas eu estou atrás, eu estou atrás. Eu estou atrás, eu estou atrás. Eu estou atrás. Eu estou atrás. Eu estou atrás. E agora eu estou atrás. E agora eu estou atrás. Fica... Vários dias, eu tenho problemas. Vamos ver o lugar atrás, eu. Vamos ver. Não, eu vou abrindo aqui. Porque não é ser doceira. Eu estou indo até mesmo. Estou indo até mesmo. Eu estou... Eu vou garantir. E agora... Eu vou aquei o lugar aqui atrás. Fala. F*** Qual é a luta que traz cá? Ou oitavo é que? Oh oh Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Para ser uma boa, vamos lá Será que? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau E aí Olha, eu vou desculpar Mas eu vou desculpar Eu vou desculpar Eu vou desculpar Eu tenho dois dois Eu vou desculpar Eu vou desculpar Eu vou desculpar Agora, onde você tem? Eu vou desculpar Bom, eu vou desculpar Eu vou desculpar Eu vou desculpar Eu tenho um copo Eu vou desculpar Eu tô com dois pontos Eu vou desculpar Eu vou desculpar Tem um Por favor Sim, claro. Aqui nós vamos ver, aqui com o próximo move. Drop. Drop na noord I60. Medi-5 bandage. É, mas eu tenho que ir para a Stodder, mano. Ah, vai para a bala. Vai para a bala. Mano, vai para a bala, mano. Mano, vai para a bala. Não vai para a bala. Se não, eu não sei se eu conseguir um Gai para... ...um de esconder. Se você vai para a bala, se você vai para a bala, Gai de não. Basta de foda. You know? Olha a общем. Pensa de foda! Muito obrigado a... Ei, tirou... ...miseство de Warm Labs apT Gai, din a regra é meu poder? É só três Clãs. Tiro Tiro Eu vou tirando o greenlock? Sim, eu vou tirando Não tem água Primeiro de um sniper É um jogador que tem água Sim, mas não É um jogador? É um jogador Não é um jogador Ah, deixa, deixa Descute E aí Descute E aí Ah não... Posso puxar? Eu não puxo ela. Oh pute, naquele sniper! Um cara muito forte, cara! Quem tem esse cara? Ah, mim, ah mim. Ah ok. Um cara muito forte. Me ta healando, me ta healando. Me ta healando. Ok, basta, bom. Um de nada com o lobo, não sei o que? Vai tirando comigo. Vou te heal, vou te heal, vou te heal. Vai, 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 vai. E, cara, quanto f****** BD que tem? Porra, porra, porra. Já, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Tem um shield. Um camis? Tem, tem, tem. Tem dois shield. Mai, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ambos emSCION Bem bem bem. Não tem, eu vou tirar a batonica. Saber... particular flui em want ok... Todcha, eu vou tirar da batonica. Isso é uma outra... Outrage! A toniscar, querido! Tem um chute aqui que não precisa! Não precisa! Quanto é a moda do drop? O drop é chute! Ok! Não precisa! Quanto é a drop? Quanto é a drop? Ei! Obrigado! Vamos lá, vamos lá! A metade em um chute! Tá bom! A metade em um chute! Um... O que você quer dizer? Não, não, não. Não. Não! O que é isso aí? Gostou bem. Não, não. Ah! É isso aí? Ah! Ah! O que é isso? Eu vou pegar aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Vai vir aqui. Aqui está o que é. Eu vou pegar um posicionamento que não tem que levaria a vida. Eu vou pegar um trap na entrada. Nós vamos contra o Chizun Redufa Ainda basta ainda só Ainda só o Redufa Que isso O Natura ainda não está no dia Que isso E? Ah, você pode entrar. Ok, então a gente vai entrar na building na east. Ah, espera, mas você vai ficar lá. Bom, não, solta isso. E na east também na da building. Não consegui, não consegui outro. Vamos lá. Vamos lá. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vamos a entrar aqui na frente. Não vou eu? Ah, bom. Mas aqui na frente. Está aqui na frente, não olha. Oh meu Deus um. O salido, não lenta, não lenta O salido, dois Dois na east O salido Me dá o ataque na ventana, links e bocabets O salido O salido Hey guys Tchau, gente. Eu tô tentando de afetar esse Fortnite... Eu tô tentando de Fortnite, pessoal, eu tô tentando de fotografar O que eu tô tentando? Não é bem ainda, mano... Se você não está certo, não é? Vou não... Não dá conta de sniper... Ah, por que estou dito? Fui, vamos lá... Ah, mano... Ah, agora vai... Não está assim, mas eu quero me comer... Fic! Não vai perder! E não vai perder! Estou mais forte para você! Desculpa! Fic! Fic! Atrás de barata! Eu vou dar a batalha para mim e chacovalo quando digam! Bota! Não ele dá velho Ah, me sai, me sai 1 cor e vai limpar Olha eu não me ensinando Nem aqui pra mim não me assinando Mais de água Enquim com ele Mais droga que eu me assinando E um e-f Eu do dois Eu do dois É, ele é doendo para o outro. Abre de ram, bro. Abre para o começo, ele é da mesa. Ele é da mesa. É, ele é morto. Ele é doendo para o outro. A minha é seco, cê. Dois mais falta. Uma, até. É, que bom né? E acabou, gente. Mas assim é como? Bora. É, mas o Sting, bro. É sério. Você está atrasando o ram, bro? É, mas o build. É. Ulita, cê tá precisando verão. Pô, eu vou no saco, não sei Ulita aí, né? Agora eu precisava que esse nível tá meio ok, né? Que legal. Que legal. Não, eu acho que é base, peru. É, base, não tem medo. Ah, bota a tenda, cê tá bom, mano. E amei, amei. É, vamos lá, cala. Ah, amei. Onde é a bolha? Links, Rex? Não, essa aí, essa aí sim e sai. É bizarro, tá peru. Bom, bom. Ah, tem outra, tem outra. Pode matar, pode matar. Ai, 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 amei. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vamos lá. Vai lá, vamos lá. Vai tomar, vai tomar. Vai tomar, segunda. Vai tomar. Tem uma doação que está dolanco. Meu Deus. Meu Deus. Por causa da caia que está. É mas aí não� actually. Tem emmmm. Tem em Minuten, tem em que não. Tem em全部. É pouco de novo, mano. Onde há continually eles trabalham na chegada mesmo? Uhum. Não é caso? Não é caso? Vai entrar voluntário, não virar bugado Mas não é essa a foda ganha André rolha Neste, neste Abo tem migoro Abo 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 Espero que vocês possam desfrutar de uma tremenda batalha que nós temos na Loot League Eu espero que mais vídeos do futuro junto com esse Greenlock e ActiveForce E também, ActiveForce e Stem finalmente saiba no próximo vídeo Mas não é sempre Se você gostou do vídeo, deixe um like E se você gostou do futuro Acorda para dar um subscribe Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau